Oi, hoje eu vou mostrar pra você como rapportar uma imagem, mas não é qualquer tipo de imagem, é uma imagem delicada, cheia de tons e não podemos marcar. Eu sou Kandice Galharini, se esse assunto te interessa, vem comigo! Então vamos lá, o que eu quero mostrar pra vocês é uma maneira rápida, prática de criar, pra criar uma textura, um fundo de uma imagem, ou até mesmo aportar um tom que vai virar uma retícula. Então, todas essas coisas que eu falei, a gente pode fazer o rapport da mesma maneira. Eu tenho aqui uma imagem que está em baixa resolução, eu vou criar uma textura pensando num fitness, num biquíni, numa peça que tenha força na coloração, o mais comum seria isso. Vou colocar aqui uma corzinha aqui no fundo, só pra eu ter uma área melhor aqui pra trabalhar, escolher uma cor que tem na imagem. O que eu vou fazer agora é aumentar essa área da minha textura, pra que ela não fique tão marcada. Porque se eu trabalhar só esse pedacinho que nós temos aqui, provavelmente vai virar uma listra, né? Se a intenção for essa, ok. No caso que eu estou aqui pensando, não vai ser uma listra. Eu quero fazer um manchadão grande, que eu possa vir trabalhando com outras interferências depois, ou jogar uma zebra, enfim, qualquer coisa aqui em cima, ou mesmo uma textura que não seja tão marcada. Então, vamos dar sequência aqui. A minha imagem está em baixa, eu ainda não fiz o tratamento nela, vai ficar assim por enquanto. Vou duplicar várias vezes, vou espalhar, pra que eu tire esse encontro dos tons que eu tenho aqui, pra conseguir realmente misturar bem essa imagem. Vou começar com essa área aqui, depois, se eu, havendo necessidade, eu junto mais. Eu fui duplicando as minhas layers, eu vou fechar, porque unir elas, porque não há necessidade de eu deixar tão aberto assim. E eu vou usar a ferramenta Content Aware, que é sensível ao conteúdo. Então, eu posso vir aqui em Edit, Fill, ou eu posso usar o Shift F5, que é o atalho, que é o que eu uso. Primeiro, eu vou criar uma seleção. Eu vou deixar a minha borda dessa seleção com um pouquinho mais de tolerância, né? Eu quero que, não quero que fique uma linha, algo marcado aqui, Shift F6, ou aqui em cima, né? Vocês podem aumentar aqui essa tolerância. Então, vamos lá aqui, eu vou deixar, ah, 7 tá ok, 7, 8, ela vai entrar, ela vai ficar bem suave aqui, quando eu vou aplicar a ferramenta. Shift F5, como eu tenho a seleção, ela está habilitada, Content Aware, e vou deixar as configurações que estão aqui, E vou dar um ok, e vou deixar o Photoshop trabalhar. Se a junção que ele fez me agradar, eu mantenho. E não preciso de usar alguma outra ferramenta, né? O que que ele está fazendo? O Photoshop está pegando tudo que eu tenho ao redor dessa área selecionada, E fazendo uma montagem aqui pra mim, né? Então, ele pega tudo que eu tenho aqui e cria uma imagem nessa área que eu selecionei. Eu gosto de fazer uma seleção bem regular, pra garantir que não vai ficar marcado. Vou suavizar. E eu continuo o processo enquanto houver necessidade, né? Eu vou completando a minha área aqui, ó. Eu deixo o Photoshop trabalhar pra mim. Agora, eu já preciso um pouquinho mais de área, né? Vou unir aqui, continuo selecionando, Shift F6, Shift F5, deixo o Photoshop trabalhar pra mim. E vou tirando todas as linhas retas que tem aqui, ó. Eu não posso deixar uma marcação dessa. Eu tenho que fazer com que fique fluido. Então, eu tenho que, ó, prestar bastante atenção, porque, às vezes, na hora de copiar o que eu tenho ao redor, eu tenho linhas retas aqui ainda. Então, ele pode copiar, né? Jogar lá pra dentro essa referência da imagem que eu não quero. Ah, se funciona todas as vezes, em todas as situações? Não. Às vezes, eu não... Opa! Hábito, gente. Eu salvo meus trabalhos de 5 em 5 minutos, tá? Apesar do Photoshop, perdão, do Mac não travar, eu tenho esse hábito, porque a gente nunca sabe quando a energia pode acabar. Então, às vezes, eu tô trabalhando e é intuitivo. Eu fico ali, ó, comand S, comand S. Toda maluca. Criem esse hábito. Vem salvar vocês. Eu tenho uma área que já está grande, ó, completa aqui. Bem completa. O raporte é o mesmo processo das outras imagens que eu já mostrei anteriormente. É um raporte com a linha guia. Vou cortar e vou continuar o meu processo aqui. Ó, ele copiou, mas ele deixou uma marcação. Agora, eu vou correr um pouquinho o vídeo pra não estender, porque o processo é esse, até acabar. No caso, às vezes, eu uso outras ferramentas no meio do caminho, mas não preciso. Eu posso só fazer isso daqui até completar todo o meu trabalho. Esse é o processo. Eu já volto, gente, assim que eu terminar isso aqui. Eu já volto, gente, assim que eu vou fazer isso aqui. Agora que eu preenchi toda a minha área, eu olho com bastante cuidado pra ver se não tem nenhum risco que possa parecer uma marcação e continuo o processo, porque fica muito feio se, de repente, eu tiver um risco aqui, onde vai mostrar o corte da foto, né, no caso. Agora, o que que eu faço? Ah, ficou a textura do jeito que eu queria. Eu deixei esse fundo na mesma cor, porque, às vezes, fica um pouco transparente em alguns pontos, né? Então, eu garanto que não vai ficar com nenhuma transparência. No caso, pelo que eu tô vendo, não ficou pontos transparentes, mas eu sempre garanto com um reforço de cor embaixo da minha imagem. O que que eu faço aqui? Preciso tratar agora. Então, eu gosto de sempre deixar uma borda ao redor do meu desenho, porque, algumas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, quando eu aplicar um filtro ou um tratamento, eu posso perder o meu raporte. Pode criar uma linha de marcação nessa área que está encostadinha aqui nas linhas vivas. Então, eu sempre me garanto, eu vou cortar a imagem que tá sobrando, né, não precisa, ela só fica aqui pesando. Então, eu sempre me garanto deixando uma bordinha. Isso, eu faço sempre. Sempre que eu for aplicar um filtro ou um tratamento numa arte que já está raportada, eu deixo a borda. Então, agora eu posso usar o Camera Raw, por exemplo. Vamos passar o Camera Raw. Ah, tô na leia errada. Vou organizar um pouquinho esse pixel aqui que tá muito ruim. Ó, já vai dar uma boa ajuda. Se eu quiser, eu posso mexer nessa coloração, criar mais contraste. Essa ferramenta vocês têm que mexer bastante, pulsar. Existem muitas opções aqui dentro pra se trabalhar. É, na verdade, uma ferramenta pra fotografia. Eu tô mexendo com fotografia, certo? Ó, pode deixar mais saturado, mais vibrando mais, aumentar a carga do preto. Eu posso aplicar um filtro, ainda aqui. Vou aplicar um óleozinho aqui dentro. Aqui, vixe, gente, a gente pode brincar bastante. Ser bem livre, bem criativo. Tudo depende do efeito que você quer dar. Eu só quero uma textura. Ó, pronto. Agora, eu tenho uma imagem que ela tá muito bonita. O que me puxou nessa imagem foi a coloração, né, que eu criei. Na verdade, essa não é a coloração original. Eu mudei. Era uma pedra preciosa. E eu mudei essas cores, deixei de um jeito que me agradou. Poderia ter sido o briefing do cliente, essa coloração, mas no caso é livre. E tratei, deixei ela com um aspecto legal, porque aquele monte de pixel marcado sai na peça, fica muito ruim. Agora sim, agora eu vou dar um crop aqui. Vou cortar nas minhas linhas guias. Gente, sempre prestem atenção se quando vocês estão com a ferramenta do crop, esse delete aqui, ó, tá ticado. Porque senão vai acontecer o quê? Você vai dar o crop e vai ficar essa borda escondida, né? Você vai cropar e vai achar que cortou, mas não. Se eu aumentar o meu canvas aqui, a minha área de trabalho, ela vai tá ali. E eu não preciso disso, eu quero que ele suma. E outra, ele fica ali, fica só pesando a sua arte, tá? Ela vai carregar o peso de toda uma área que você não precisava. Então, sempre deixa aquela opção pra deletar habilitado. Aí você dá o enter aí e pronto. Tá pronta a minha textura. É rápido, é fácil de fazer. O Photoshop, na verdade, fez todo o trabalho pra mim. Ó, vou bater aqui só pra vocês verem que está ok. Vou bater aqui, vamos encaixar aqui. Pronto, ó. Perfeito. Sem marcação. Uma textura bem legal aí pra gente trabalhar. Agora eu quero mostrar pra vocês o mesmo exemplo, com a mesma ferramenta. Só que agora eu vou reportar uma mancha de aquarelo. O que eu posso fazer com essa mancha? Pode ser o fundo de uma estampa. Eu posso usar, enfim, pra fazer o céu de um desenho. Enfim, dá pra fazer de tudo aqui. Uma textura, processo. Praticamente o mesmo se eu for trabalhar aqui nas camadas. Um fundinho aqui só pra eu enxergar melhor o que eu tô fazendo. Vou simplesmente arrancar essa borda branca aqui, ó. Com a varinha. Só vou arrancar ela aqui. Eu sei que ela não está com um corte bom, tá horroroso. Mas eu não preciso, nesse momento, me preocupar com isso. Existem outras maneiras de fazer isso daqui. Geralmente, eu também faço nos canais. Na verdade, quando eu trabalho aquarelo, eu trabalho os fundos nos canais. Mas fica pra uma próxima. Esse aqui eu só vou mostrar como você pode fazer esse raporte aqui. Da mesma maneira de uma fotografia. Essa aqui eu só tô montando rapidinho pra vocês. Mas também funciona com a mesma linha de pensamento em termos da marcação da fotografia. Se eu não quisesse que esse ponto se repita, né? Por exemplo, esse ponto com força se repita muito próximo, eu teria que pegar a minha imagem, repetir ela várias vezes, em vários pontos, pra cortar essa marcação que ela pode dar. Mas aqui, meu intuito é só mostrar pra vocês o Content Aware, como essa ferramenta ajuda a gente pra caramba, quando é uma montagem simples, né? Pra que sofrer se o Photoshop tá aí pra nos ajudar? Mas, vamos lá. Vou, vou... Sempre lembrando, pra eu não perder o meu raporte, eu sempre trago a área que eu quero trabalhar pro meio das minhas linhas guias, né? Não trabalho próximo, porque a ferramenta poderia trabalhar e encostar aqui. Encostou aqui, perdi o meu raporte. Então, vocês vão perceber que eu sempre tiro, né? Tiro de pertinho das minhas... Deixa o Photoshop trabalhar pra mim. Olha aqui, o efeito que o F6, né? Que a gente tava trabalhando, o que ele faz? Ele deixa esse degradê aqui, essa suavidade. Eu faço mais essa garantia aqui, pra ele não marcar. Pronto! Criei um fundo, que eu posso usar aonde eu quiser, agora, né? Uso da maneira com que me for conveniente. Ah, se tiver alguma manchinha, alguma coisa que eu quero tirar, alguma marcação que eu não quero que tenha, da mesma maneira. Vou lá, seleciono. Vamos bater aqui, pra ver como é que ficou. Ó, quando eu falo de deixar a imagem próxima, é pra evitar isso aqui, ó. Quando eu chacoalho, chacoalho. Quando eu giro ela pra lá e pra cá, é justamente pra não marcar, não ficar esse ponto tão próximo. Dependendo do que você vai fazer aqui em cima, não tem importância nenhuma, né? Ter essa marcação. Mas, dependendo do que você for fazer, ó, vai criar um risco. Ó, eu criei uma linha clara, uma linha escura, a linha dessa mancha. Ah, Cante, mas eu fiz e agora não quero mudar, tá bom? Como que a gente pode resolver isso aqui rapidinho? De mesmo jeito. Seleciono algumas áreas e deixo o Photoshop trabalhar pra mim. Elimino alguns pontos. Ó, isso aqui ele não tirou. Vou aplicar de novo, só pra ver que eu não tô louca. Ele não tirou. Então, eu vou selecionar uma área menor. Ele tava muito grande. E aí, ele tá copiando o que tá ao redor, que é praticamente a mesma coisa. Agora sim. Então, a gente vai conhecendo a ferramenta conforme vai trabalhando com ela. Às vezes, não dá pra trabalhar em grandes áreas. Seleciono uma área menor. E vou arrancando e trabalhando tudo que eu quero. Mesma coisa serviria pra tirar essa marcação aqui. Mesma coisa aqui. Ou simplesmente, antes de fazer o meu raporra, eu teria distribuído mais vezes, como eu fiz no primeiro exemplo. Agora é só ir trabalhando pra ficar com o aspecto que você precisa no seu trabalho. É isso aí. Se esse vídeo lhe gerou curiosidades ou dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se lhe ajudou e você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e boa prática!